Olá, interrompemos a programação e passamos a transmitir ao vivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O ministro Diogo Oliveira fala agora sobre a programação orçamentária e o plano de desligamento voluntário. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, vamos tratar de dois assuntos, a programação orçamentária 2017 e as medidas a respeito de gestão de pessoal, dentre as quais a questão do PDV. Há pedidos, vamos começar pela questão da programação orçamentária. Nós havíamos anunciado no relatório de reavaliação das receitas e despesas que havia a necessidade de um contingenciamento de 5,9 bilhões para a manutenção da meta fiscal de 2017. E nós havíamos, naquele momento, comunicado que, dentro do prazo regulamentar, que é até a data de amanhã, nós deveríamos detalhar esse contingenciamento e que, além disso, nós estávamos ainda buscando finalizar a análise de algumas receitas extraordinárias que não haviam podido ser consideradas naquele relatório. Então, essas receitas extraordinárias eram uma parte dos precatórios que montava a 2,1 bilhão de reais, uma reestruturação da outorga de aeroportos que somava 2,5 bilhões de reais e a concessão da privatização da Lotex, que seria de aproximadamente 1 bilhão de reais. Bom, nestes dias dessa semana, nós tratamos desses assuntos, mas não foi possível concluir as avaliações de tal modo que a gente pudesse refazer o relatório. A única medida que foi possível implementar nesse período foi a medida que trata da devolução de pagamentos indevidos realizados pelo governo, tanto em termos de despesas de pessoal quanto de pagamentos do INSS. Mas essa medida tem um impacto muito pequeno e a gente considerou que não vale a pena refazer todo o relatório só para tratar dessa medida. Vamos, então, aguardar a conclusão dessa análise das outras medidas para, eventualmente, fazer um relatório considerando essas receitas. Então, dessa maneira, nós teremos que fazer, pelo menos temporariamente, esse contingenciamento integral de 5,9 bilhões de reais, que, tendo em vista as proporções legais, será distribuído 74,8 milhões aos demais poderes e 5,8 bilhões, 5,876 bilhões no poder executivo, demais poderes, legislativo e judiciário federal. Do ponto de vista de composição desse corte, esse 5,8 bilhões será 5,236 bilhões no PAC, 214 milhões em emendas impositivas de bancada e 426 milhões em emendas impositivas individuais. De novo, para recordar, há uma regra constitucional a respeito das emendas que define a proporcionalidade do contingenciamento das emendas em relação ao contingenciamento geral do governo. Então, cada vez que nós temos um contingenciamento no governo federal, nós temos que fazer, proporcionalmente, a mesma contenção nas emendas obrigatórias individuais e de bancada. Muito bem. Pode passar ao próximo. Além do contingenciamento regulamentar de 5,9 bilhões, nós faremos um remanejamento de 2,2 bilhões de reais para o atendimento das demandas emergenciais dos ministérios durante os próximos meses, pelo menos até o próximo relatório. Totalizando, portanto, um total de movimentação de recursos, de limitações de 8,127 bilhões de reais. Eu vou explicar de novo. Vamos com calma para todo mundo entender. 5, isso, esse é só remanejamento. Eu vou tirar de alguns e passar para outros. Então, o contingenciamento é 5,9 bilhões. Eu só estou esclarecendo porque, quando aparece no decreto, isso aparece lá que você está também fazendo esse remanejamento. Então, haverão reduções que somam 8,2 bilhões e ampliações de 2,2, líquido, 5,9. Então, o contingenciamento é 5,9. Além disso, nós faremos esses remanejamentos para atender às demandas emergenciais de funcionamento dos serviços públicos, de modo a não prejudicar o funcionamento dos órgãos. Então, dessa maneira... Próximo slide, por favor. As reduções no PAC, total, serão de 7,487 bilhões. E, além disso, aquela redução de emendas que eu falei, 426 nas individuais e 214 nas de bancada. A decomposição das reduções está aí na tabela. Ministério das Cidades, 3,4. Defesa, 1,3. Transporte, 1,16. Educação. Aqui, só PAC, não é o funcionamento da educação. Integração, 400. Cultura, 117. Desenvolvimento Social e Agrário, 108. Ciência e Tecnologia, 103. Esportes, 84. Minas e Energia, 64. Ministério do Planejamento, 32. E Presidência da República, na verdade, é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, 24 milhões. Totalizando, portanto, 8,127. E sempre lembrando, esclarecendo que, desse 8,127, 2,2 serão redistribuídos entre os órgãos. Bom, então, em resumo, é isso. A respeito da questão da programação orçamentária para 2017. Os órgãos que vão receber esses recursos são, principalmente, esses que eu mencionei. É o funcionamento do carro-pipa, ou seja, a defesa civil, é a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é o funcionamento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, chamado CICEAB, é o funcionamento das agências do INSS, além disso, o funcionamento da CBTU e da Transurb e algumas outras questões menores e emergenciais que a gente também vai contemplar ao longo desses dois meses. Esses recursos estão saindo do PAC e vão ser distribuídos para esses ministérios que eu mencionei. Esses recursos não serão distribuídos de imediato, eles serão mantidos numa reserva para que nós possamos ir atendendo conforme a necessidade dos órgãos. O contingenciamento é de 5,9. Eu expliquei de novo. Eu expliquei de novo. Vamos explicar. O contingenciamento é 5,9. Além disso, eu vou tirar 2 bilhões de alguns ministérios e passar para outros. Portanto, isso não é contingenciamento, isso é remanejamento. Isso, vão sair do PAC para outros... Também vai sair do PAC. Do PAC... Ali a tabela. 7,4 bi saem do PAC. E 600 e poucos saem de emendas, totalizando 8,127. Agora, isso de novo explicando. 2,2 não é contingenciamento, é remanejamento. Então, o contingenciamento, 5,9. 2,2 de remanejamento. Está ok? Muito bem. Eu vou agora, então, falar rapidamente para que a gente possa chegar à sessão de perguntas a respeito da questão da medida provisória que tratou do PDV, da redução de jornada e da licença sem remuneração. Pode passar? Só para lembrar também, essa é uma medida que se insere dentro de um conjunto amplo de medidas que o Ministério do Planejamento e o governo têm tomado no sentido da contenção das despesas. medidas que começam pelo nível mais geral, que é a adoção do teto do gasto, a proposição de uma reforma da Previdência, a revisão de programas públicos, como, por exemplo, o auxílio-doença, o seguro-defesa, o benefício de prestação continuada, a criação do comitê de monitoramento e avaliação de políticas públicas federais, que funciona aqui no Ministério, a adoção da nova TLP, que significará a eliminação de subsídios nos financiamentos do BNDES, a adoção de várias limitações aos gastos de custeio, que já resultaram numa redução real de 2,6% em 2016 e, neste ano, uma redução real de aproximadamente 10%. Uma série de medidas que nós temos tomado nas estatais para reduzir o pessoal, devemos já ter aproximadamente 10 mil pessoas a menos nas estatais, a redução de cargos, a adoção da digitalização dos serviços no governo e mais uma série ampla de medidas de gestão, de melhoria da forma de contratação, inclusive até de transporte de servidores. Mudamos a regulamentação das contratações de serviços no governo, divulgamos o painel de preços com todas as compras, tudo que o governo gasta para que haja a redução dos preços dessas compras e, assim, várias outras medidas que nós temos tomado que visam a melhor eficiência dos gastos públicos e a redução das despesas. Neste mesmo sentido, nós estamos adotando essa medida, que, evidentemente, não pode ser confundida como a solução dos problemas fiscais do país. É uma medida auxiliar, complementar, que, além disso, tem a principal motivação de ser um instrumento de adequação de pessoal e de gestão de pessoal dentro do governo, de uma maneira de melhorar a nossa gestão de pessoal. A medida contempla, portanto, se eu conseguir achar a minha apresentação... A medida contempla, portanto, a criação de um programa de desligamento voluntário, que, como o próprio nome diz, dependerá da adesão e da opção dos servidores, que, em linhas gerais, significa um incentivo de 1,25 remuneração para cada ano de efetivo exercício e que terá prazo para adesão até o final deste ano. E, além disso, haverá, evidente, a necessidade de que essas pessoas que façam adesão deixem o governo e não poderão aderir os aposentáveis, aquelas pessoas que já tenham as condições para se aposentar, porque isso não faria muito sentido no governo, uma vez que nós continuamos pagando o salário das pessoas depois que elas se aposentam no governo. Essa medida também é importante mencionar, que o pagamento desse valor de incentivo será feito em parcelas mensais limitadas ao valor atual da remuneração dessa mesma pessoa, de modo que isso não provoca nenhum aumento na despesa prevista de pessoal para o ano de 2018. Pelo contrário, o resultado dela só pode ser positivo. Então, se uma pessoa, por exemplo, teria direito a 12 remunerações a tido de incentivo, ela vai receber exatamente a mesma coisa que ela receberia se estivesse trabalhando. A vantagem para o governo é que, no ano seguinte, essa pessoa já saiu do governo, a gente não vai ter que pagar esse salário. Mas todas aquelas pessoas que tiverem menos do que isso, elas vão acabar, durante o ano, recebendo um incentivo menor do que seria o salário dela do ano todo. Portanto, se oponhamos alguém que tenha seis anos de serviço, ela vai receber sete remunerações a título de incentivo. Então, durante cinco meses do ano, nós economizaremos aquele salário. Então, não há nenhuma possibilidade disso provocar nenhum aumento de despesa, mas, pelo contrário, provocará uma grande redução de despesas. Além disso, será também permitido e incentivado que os servidores adotem jornada de trabalho reduzida para 30 ou 20 horas. Será dada prioridade àqueles servidores que possam ter crianças ou dependentes sob cuidados e a concessão ocorrerá por interesse da administração pública, garantida a manutenção da prestação dos serviços. É restrito a servidor efetivo sem cargo comissionado, evidentemente, porque o ocupante de cargo comissionado exerce uma função de chefia, não poderia exercer isso de maneira parcial, e não abrange aqueles que já têm jornada reduzida por determinação legal. O incentivo financeiro, nesse caso, vai ser o pagamento de meia hora adicional ao horário reduzido. E o servidor, neste período que ele estiver aplicando a jornada reduzida, poderá, na jornada alternada, exercer outra atividade, desde que não tenha conflito de interesse, se não seja uma atividade correlacionada com a área em que ele atua no governo. Também teremos a possibilidade de licença sem remuneração, onde o servidor deverá se licenciar por três anos. Então, ele vai ficar três anos fora do governo sem remuneração. A título de incentivo, lhe será oferecido o pagamento de três meses de remuneração, de tal maneira que ele possa, nesse período, se recolocar no mercado de trabalho e, digamos, economizar esses recursos para a União. A concessão ocorrerá por interesse da administração pública, evidentemente, e não se aplica à aqueles que estão em estágio probatório, ou seja, as pessoas, normalmente, o estágio probatório é de aproximadamente três anos na maioria das carreiras. Não permitido a quem estiver respondendo à PAD ou devendo valores à União e aqueles que estão licenciados não pode ser contratado pela administração a qualquer título. Ele tem que, efetivamente, sair da administração e não poderá ser recontratado por nenhum mecanismo direto ou indireto. E o Ministério definirá os períodos para a concessão desses incentivos e toda a regulamentação do que está previsto na medida provisória será publicado nas próximas semanas, assim como a definição das áreas onde haverá possibilidade de adesão ao conjunto de opções que estão sendo criadas. Portanto, é uma medida, evidentemente, que tem algum impacto fiscal. Nós temos dificuldades para estimar esse impacto e não estamos estabelecendo isso como meta, mas nós estimamos que, pela experiência da realização desse mesmo tipo de programa que foi feito na década de 1990, nós chegamos a uma estimativa de aproximadamente um bilhão de reais por ano de economia, uma vez concluído esse processo de adesão. São valores que, como eu disse, são difíceis de estimar porque você não tem uma série histórica, você não tem um comportamento prévio e os programas dependem da decisão, da adesão dos servidores. De toda maneira, trata-se de uma medida muito adequada para o momento e que não só cria melhores condições de gestão da força de trabalho do governo, como auxilia no esforço fiscal. O esforço fiscal que, como todos já sabem, a nossa opinião depende principalmente da conclusão e do avanço da reforma previdenciária, que responde por 57% das nossas despesas. Sem a reforma previdenciária, a condução do processo de ajustamento fiscal do país se torna extremamente difícil e é por isso que nós temos insistido de que essa agenda seja retomada no Congresso Nacional e de que haja a conclusão desse processo, porque ele é fundamental para o processo de ajustamento do país. Bom, eu vou encerrar por aqui para economizar-lhes o tempo e abro, então, para as perguntas. Primeira pergunta, Rosana Hesse, o Correio Brasiliense. Boa tarde, ministra. Boa tarde, Rosana. Em primeiro lugar, com relação ao contingenciamento, faltou aquele comparativo de quanto por cento do que era o orçamento e quanto por cento desse porcento que está sendo cortado. Qual a representação percentual desses valores por ministério, quanto que ele representa do total que seria empenhado? Tem como ter essa proporção? Sim, podemos fornecer essa informação logo mais. E com relação ao PDV? O que está na apresentação é o valor total. É o valor total, não tem um comparativo do que quanto que é o... Você não tem ali o individual por ministério, mas o valor total... Exato, qual que era o previsto, não é? Só para lembrar, nós estamos... Quanto que seria falta isso, esse comparativo? O total das despesas contingenciáveis, que era de 111 bilhões e 300, está sendo reduzido para 105 bilhões. Esse é o total. Esse é o total. Não, o percentual de pago. Está bem? Agora... Olha, o total das despesas discricionárias, ou seja, aquelas passíveis de contingenciamento, antes desse contingenciamento era 111 bilhões e 308 milhões de reais. Após 111 bilhões e 308 bilhões. E, após esse contingenciamento, ele será de 105 bilhões e 431 milhões. Isso, mais uma vez, só para demonstrar o tamanho do enrijecimento do orçamento fiscal brasileiro. O PAC era 27 bilhões e 173 milhões e ele está sendo reduzido para 19 milhões e 686 bilhões. Então, não é o seguinte... O que tem essa tabela que existe, o que é? Essa tabela não é ouzo, isso, não é? Você pode me pedir para quanto está sendo reduzido, não é? Deixa eu te falar. Volta a apresentação. Está lá. Está na apresentação. Desculpe, desculpe. Gente, olha a tabela. Não está nada confuso. Olha a tabela. Tabela lá. O PAC, antes, 27,173. Aí, com o contingenciamento de 5,9, ele cai para 21,936. Com os dois de remanejamento, aí é a informação que não está na tabela, ele cai para 19,686. Está bem? O PAC vai para o outro lado. Isso. O senhor tem, por acaso, de cabelo, quanto que é o PAC original? O PAC, pela... Pela Lua. Cadê o da Lua? Da Lua era 30 e... 30, se não me engano, 37. 37, é isso. Para 17, para 19. Para 19. 37 na Lua? Na Lua, desculpe, desculpe, corrigindo. Aqui, encontramos o número... 36... Na dotação da Lua, era 36,071 bilhões. 70. 31 e 371. 0,71. Ok? Bom, com relação ao PDV, ministro, eu queria... Dá para ter uma ideia de que tipo, que categorias que vocês devem atingir? Porque o senhor tinha falado que são 5 mil. Se a gente dividir 5 mil por 1 bilhão, dividido aí... Um economista fez uma conta, daria uma média salarial de 16 mil em SAIS. É o tipo de carreira de Estado. O senhor acha que esse tipo de carreira vai... Veja bem, 1 bilhão é o conjunto das medidas. 5 mil é só o PDV. E, de novo, não é uma meta, nem é uma estimativa, digamos assim, muito precisa. Para deixar claro, para que depois não seja cobrado que a adesão foi 3 mil, foi 4 mil, foi 10 mil. Nós não temos mecanismos matemáticos para estimar, porque não há série histórica. Então, a gente meio se baseou no que aconteceu lá em 1996, mas as condições são diferentes. Então, assim, a gente está estimando também de maneira não muito precisa que o conjunto dessas ações possa resultar numa redução de aproximadamente 1 bilhão de reais. Mas não tem nenhuma definição de que carreiras que podem aderir? Isso nós divulgaremos oportunamente na regulamentação da medida. Com relação ao adiamento do salário de servidores, o senhor poderia dar algum detalhe disso, como é que está amadurecendo dentro do governo? E se existe aí uma possibilidade de se ser ampliado e qual que seria o verdadeiro impacto nas contas públicas, se isso realmente ocorrer? Primeiro, uma informação para balizar a discussão. O impacto previsto de todos os reajustes já autorizados para 2018 é de aproximadamente 8 bilhões de reais. Isso. Aproximadamente 8 bilhões de reais. Para 2018. 2019 eu não tenho aqui. Mas não sei. Bom, então, se houver o adiamento, ele vai depender do prazo do adiamento. Próxima pergunta, Alexandre Martelo. Desculpa, só para concluir, só para concluir, por favor. Então, o que eu disse é, o valor dos reajustes previstos para o próximo ano é de aproximadamente 8 bilhões. Então, o adiamento e o efeito do adiamento depende de quanto tempo de adiamento esteja sendo considerado. A pergunta foi adiamento de reajuste. Depende de quantos meses vai ser adiado. 8 bilhões é o ano todo do reajuste. Então, cada um mês que você adia tem um dozeavos de efeito sobre esse 8 bilhões. Certo? Então, essa é a pergunta que a Rosana fez. Então, isso, digamos, nós estamos agora já há praticamente um mês do envio da lei orçamentária para 2018 e nós estamos na fase de avaliação de cenários. Certo? Então, várias ações, várias propostas estão sendo colocadas em cenários possíveis para o fechamento da lei orçamentária anual. Essa possibilidade de reajuste chegou a fazer parte de um desses cenários. Mas isso não passa disso no momento. E foi com certa surpresa que nós vimos a notícia dessa questão, já no sentido de que houvesse uma decisão a respeito disso. Não há nenhuma decisão a respeito dessa matéria, embora ela esteja fazendo parte de alguns dos nossos cenários de análise para fechamento da lei orçamentária de 2018. Ministro, só para deixar claro um ponto, que o senhor falou diretamente, mas, assim, não se estão considerando. Existem possibilidades de ser em só alguns meses. Então, assim, de agiar por dois meses, três meses, um semestre, e não o ano todo. Esse é um dos cenários que estão sendo considerados também. Existem vários cenários, como eu disse, estão sendo analisados. Dentro disso, as possibilidades são variadas. Ministro, posso só complementar uma pergunta que o meu colega fez sobre o PDV? Eu acho que nós seguimos uma sequência que estava previamente acordada. Deixa o martelo. Salvo se todos os colegas concordarem aí com a alteração da ordem. Só sobre o PDV, eu queria saber, o senhor falou que ainda vai sair uma regulamentação, mas pode haver restrições de áreas? Sim. Porque em algumas áreas há falta de servidores. Sim, exatamente. 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 Nós vamos fazer a regulamentação exatamente para não ocorrer a saída de pessoal em áreas que sejam consideradas que já sofrem escassez de pessoal. Por exemplo, isso eu ainda não tenho definido. Licença e redução de jornada também vai ter? Também, também. Como eu disse, os três subprogramas dependem da conveniência da administração pública. Então, nós vamos exatamente nesse período de regulamentação definir quais são essas áreas que seriam preservadas de ter essa redução de pessoal. As agências do INSS? Eu ainda não tenho essa definição, mas nós avaliaremos isso também. Ministro, boa tarde. Martelo Júnior. Martelo. Tem umas preocupações com relação à fiscalização do trabalho escravo. Essa área não é essencial. Eu queria entender como é que o governo define as áreas essenciais, porque quem está levando é quem está gritando. Então, quem grita leva. É esse o mecanismo? Eu talvez não tenha citado aqui dentro das emergenciais e tal, mas essa do Ministério do Trabalho também está dentre as que serão atendidas nessas emergências aqui que eu me referi. Ok. E hoje eu fiz o levantamento de vários serviços essenciais afetados. Tem universidades, tem um monte de coisa aí, a estrada, policiamento, está faltando dinheiro para tudo. Qual é o risco de acontecer um shutdown do governo nos últimos três meses? Não vai ter dinheiro para mais nada que vai parar o governo. Vale a pena manter esse condigenciamento em um cenário de restrição tão forte, afetando principalmente a população de baixa renda? É isso. Obrigado. Nós temos mantido a mesma postura a respeito dessa questão desde o primeiro condigenciamento. Se lembram que, quando nós anunciamos que teríamos um condigenciamento de 42 bilhões em março, eu e o ministro Meirelles comunicamos que tentaríamos ao longo do ano reverter, ainda que parcialmente, esse condigenciamento. Então, a mesma postura estamos adotando neste momento. Inclusive, já elenquei aqui uma série de alternativas de receita que nós estamos buscando e continuaremos também buscando outras alternativas para diminuir esse condigenciamento ao longo do ano. E a oportunidade que nós teremos para tratar disso será a apresentação do próximo relatório que será em setembro. Próxima pergunta, Adriana Fernandes, Estado de São Paulo. Ministro, eu gostaria de saber até quando a máquina administrativa suporta um orçamento desse nível? Quando teve o primeiro condigenciamento, foi muito forte. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota dizendo que ele era insustentável. E já temos alguns meses em relação a isso. O senhor apertou ainda mais. Queria saber até quanto suporta e qual a previsão de revisão. Porque mesmo essas receitas que o senhor anunciou no início, era para reverter esse temporário. Mas a gente ainda está diante de um aperto muito forte. O senhor mesmo disse que as discricionárias já estão em queda há muito tempo. e isso provoca um choque de despesas para baixo, muito forte ao longo dos últimos dois anos. E a outra pergunta é o ministro, antes do senhor chegar aqui, o ministro da integração estava aqui e queria saber se ele veio reclamar, o que ele veio fazer, veio pedir para o senhor dar uma liberação, não prender muito, porque é um ministério importante aqui para o governo. E, por último, quais são as medidas? Espera aí, deixa eu responder essas aí, depois você... Não, depois eu respondo, espera aí. Deixa eu responder essas duas. Rapidinho, só a terceira. Vai. Quais são essas medidas aí que o senhor está estudando? Quando que elas serão tomadas? O senhor podia dar uma linha aí para deixar um cenário mais transparente? Obrigada. Bom, medidas a gente não antecipa, quando elas estiverem concluídas e decididas para serem adotadas, a gente anuncia. O contingenciamento, como eu disse na resposta anterior, nós estamos buscando alternativas para reduzi-lo e tentaremos, essas que já foram anunciadas, que eram, inclusive, conhecidas já e foram excluídas do relatório, mas estamos tentando reverter isso, já reverteria parte desse contingenciamento e, além disso, vamos buscar outras alternativas. A questão do Ministério da Integração, você imagina que muitos ministérios visitam aqui o Ministério do Planejamento para falar sobre isso, para falar sobre a evolução da astronomia, para falar sobre o campeonato brasileiro de futebol, mas nunca falam sobre necessidade de recursos, nem de orçamento, nem de nada disso. Então, você pode entender que a nossa reunião foi exatamente sobre as questões orçamentárias do Ministério da Integração, por óbvio. Próxima pergunta, Cláudia Bontempo, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria saber o seguinte, como é que fica, então, a retomada do crescimento da economia depois que o governo está retirando mais dinheiro dos investimentos, de obras de infraestrutura, setores que são essenciais para essa retomada? Bom, eu expliquei um pouco isso já em outras alternativas. O investimento público, o investimento no Brasil, ele é de aproximadamente 900, 950 bilhões de reais por ano. Portanto, uma alteração de 7 bilhões que nós estamos falando aqui e que é, como eu disse, na nossa perspectiva, apenas uma suspensão temporária, não tem um efeito prático, efetivo a respeito do nível geral de atividade da economia brasileira. Nós estamos falando de um PIB de 6 trilhões e 600 bilhões por ano. Então, você divide 5 por isso, você vai perceber que isso, desculpe, 7, 7 bilhões que nós estamos reduzindo, não tem um efeito prático em termos de retomada de crescimento, nem de nível de investimento da economia brasileira. O efeito prático que isso tem é a demonstração de que o governo está fazendo, mais uma vez, um esforço forte para garantir a gestão fiscal do país. E, por outro lado, as ações que o governo tem tomado em várias áreas, com as reformas, com uma série de mudanças de marcos regulatórios, setoriais, medidas para melhorar a competitividade, a produtividade da economia brasileira, é que vão trazer de volta a retomada do crescimento. Então, eu não acredito que esse contingenciamento tenha um efeito efetivo em termos de crescimento. Muito pelo contrário, uma postura, digamos, de leniência fiscal é que comprometeria a retomada do crescimento. Acho que estamos fazendo exatamente o oposto disso. e estamos, mais uma vez, adotando as ações restritivas necessárias para garantir a solidez fiscal do país. Aproximadamente. Isso varia um pouco, mas... Próxima pergunta, Folha de São Paulo, Maíli Prado. Oi, ministro, eu vou fazer a Mariana Carneiro. Bom, primeiro, a pergunta sobre o PAC, se esse corte de 7 bilhões, esse contingenciamento, desculpa, se não inviabiliza o PAC, o programa, e quais obras do PAC têm recursos suspensos nesse momento? O senhor pode enumerar algumas dessas obras para a gente? Bom, em princípio, isso não deve implicar na suspensão imediata de obra nenhuma, uma vez que a perspectiva é de que haja uma recomposição desses recursos ainda no decorrer do ano. Então, como a gente está, digamos, no meio do ano, grosso modo, vamos dizer que já houvesse um comprometimento de aproximadamente 50% dos recursos disponíveis. com esse contingenciamento temporário, haverá um atraso nos empenhos e tudo, mas isso poderá ser recuperado, se nós realmente conseguimos reaver essas receitas e desfazer, ainda que parcialmente, esse contingenciamento. A segunda pergunta, não estou fazendo tudo junto para não... Eu acho melhor. Sobre a receita que vocês estão esperando, os leilões da CEMIG, das hidrelétricas da CEMIG, isso depende de uma decisão judicial, e, no entanto, vocês mantêm esses 11 bilhões... Não, desculpe, não depende de decisão judicial nenhuma. As decisões judiciais que haviam no passado, que impediam a consideração dessa receita, foram suspensas exatamente em torno de março, quando nós colocamos essa receita no orçamento. A CEMIG vai correr ao orçamento. Bom, eu... Existe uma peleja judicial, pelo que a gente sabe. Não há nenhuma decisão judicial e mais do que isso. Não há nenhum motivo para que essas usinas não sejam licitadas. Trata-se de uma concessão federal que tinha um prazo de duração que venceu. Então, o natural é que, vencido o prazo de uma concessão, o bem público volta para o poder concedente e ele faz uma nova concessão. Tanto que, como eu disse em março, tanto o STF quanto o STJ suspenderam algumas decisões que não eram decisões de mérito, eram liminares que haviam suspendendo o processo de licitação. e, ontem mesmo, acho que anteontem, o TCU aprovou a modelagem. E, digamos assim, do nosso ponto de vista, há bastante segurança a respeito dessas receitas. Não vai cancelar? O governo não vai pedir o cancelamento? De modo algum. Aprovou a modelagem de quê? Do leilão, é isso? Do leilão. E a minha última pergunta é sobre o cumprimento da meta. Tudo que está sendo feito, o esforço do governo, é para manter a meta de déficit desse ano de 139 bi. Eu queria tentar entender, até mostrar para os nossos leitores, qual o custo de não se cumprir a meta? Porque o custo de se cumprir está sendo sentido todos os dias. As pessoas estão sem conseguir emitir passaportes, a Polícia Federal, o rodoviário está sendo afetado. Qual o custo de não se cumprir, de se rever a meta? Olha, primeiro nós temos uma questão legal. Existe uma meta que está estabelecida por lei e, portanto, nós não temos outra alternativa que não seja cumprir o que está estabelecido na legislação. Então, é nesse sentido que faz-se necessário esse contingenciamento e essas ações. Nós estamos atuando e buscando todas as alternativas para conseguir reduzir o nível de contingenciamento e, portanto, reduzir essas restrições que os órgãos têm passado. Agora, não cumprir a meta não é uma possibilidade do ponto de vista legal. Teria que ter uma alteração da lei que não pode ser feita nesse período entre o relatório e a data de hoje, que foi de uma semana. Então, isso não depende de uma decisão administrativa. Teria que ter uma aprovação de um projeto de lei no Congresso, etc. Está em análise de um encaminhamento? Olha, nós estamos trabalhando com essas informações que eu divulguei. No momento, nós decidimos fazer um contingenciamento de tal modo que haja a compatibilidade com a execução orçamentária e a meta. Qualquer medida ou decisão posterior será comunicada quando for tomada a decisão. O governo vai esperar setembro ou pode ter um decreto intermediário diante da audiência? Se reaver parte desses recursos, pode ter um decreto no meio do caminho ou faz setembro? Isso. Se houver a conclusão da análise dessas receitas, nós poderíamos fazer um decreto extemporâneo. Esse é o termo. Poderia ser feito um decreto extemporâneo. Próxima pergunta, Carolina Martins, Rádio CBN. Oi, ministro. Boa noite. Mais ou menos na mesma linha, a gente está vendo esse contingenciamento atingindo de novo a maior parte o executivo. O judiciário e o legislativo não têm aí uma gordura para contribuir mais com esse esforço para cumprir a meta? Há, como eu mostrei, um contingenciamento de aproximadamente 74 milhões no legislativo e judiciário. Mas isso é determinado pela legislação orçamentária e pela lei de responsabilidade fiscal. Então, há uma proporcionalidade também que os afeta. Agora, se há possibilidade de haver uma redução de despesas do legislativo ou do judiciário, essa pergunta tem que ser feita ao legislativo e ao judiciário, porque nós temos uma independência entre os poderes que se aplica de maneira mais forte ainda na questão orçamentária. Eles têm o orçamento e administram o seu próprio orçamento e, inclusive, determinam as suas próprias despesas. O executivo não tem uma capacidade de interferência sobre os demais poderes a título orçamentário. Há regras estabelecidas legalmente que garantem uma proporcionalidade entre as receitas orçamentárias e o contingenciamento e tal, mas só vai até aí. Daí para frente, cada poder tem que tomar as suas próprias ações para redução de suas despesas. Só sobre a licença incentivada, o senhor disse que vai haver restrições para o PDV. No caso das licenças, também vai ter alguma restrição em alguma cadeira? Também. Próxima pergunta, Jornal Globo, repórter Marta Beck. Ministra, eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira, eu queria entender o seguinte. O eventual adiamento de reajuste para o funcionalismo no ano que vem seria só para as carreiras do Executivo? Ou também isso não tem definição? E se esse adiamento, se vocês decidirem por ele, ele seria suficiente para fechar a LOA e conseguir garantir o cumprimento da meta de 2018? O que é que eu passo a tudo lá? Marta, conforme eu expliquei, é o seguinte. O Executivo só pode decidir sobre as suas próprias despesas. Bom, se isso seria ou não o suficiente para fechar a LOA, é uma questão que nós vamos divulgar na época que nós apresentarmos a lei orçamentária anual. Não dá para a gente antecipar, porque, como eu disse, nesse momento nós estamos analisando ainda cenários. Então, não é só uma variável, há outras questões que afetam o resultado. Sobre esse ano, o valor do contingenciamento, esse de 5,9, posso somar ele aos 39 bi que estavam em vigor, para chegar ao total? Perfeitamente. Esse valor da outorga de aeroportos que foi anunciado hoje, que entraria nos cofres imediatamente, isso não poderia já ter sido colocado no decreto? Esses já estão considerados, mas aquele valor não é imediatamente. Ele tem uma parte de pagamento à vista, mas tem também pagamentos ao longo da concessão. Eu não saberia te dizer agora de cabeça quanto é que é à vista desses quatro. Um ponto 40? Não, é tudo. Acho que, o que eu me lembro, era um bi e pouco que entrava esse ano dos quatro. Mas isso, ou seja, isso já está na conta e, mesmo assim, precisa fazer o contingenciamento. Isso já está na conta. E, frustrada a receita do leilão, dos leilões da CEMIG, se houver frustração, como é que o governo compensaria isso para garantir a meta de 2017? Bom, o que a LRF determina é que, havendo frustração de receita, tem que haver o corte equivalente na despesa. Então, isso é a regra do jogo. Próxima pergunta, Marcela Aires, Agência Reuters. Ministro, tudo bem? Eu gostaria de saber se o governo vai diminuir o aumento do pisco-fim sobre o etanol para cumprir a determinação de que as alíquotas não podem ser superiores a 9,25% do preço médio de venda no varejo. Quais serão as novas alíquotas? E como essa perda com o etanol será recompensada, dentro daquela estimativa dos 10,4 bi de arrecadação extra? Bom, essa é uma matéria que eu não tenho informações mais detalhadas para te dar. Teríamos que fazer uma consulta ao Ministério da Fazenda para saber como é que eles estão lidando com essa questão. A família não responde, não. Não? Uma pergunta, Juliana Lima, TV Globo. Ministro, por favor, repetindo um pouco a pergunta da colega da Folha, se o senhor pudesse explicar melhor para a gente, para a gente explicar até para os telespectadores, a importância do cumprimento da meta e se, de alguma maneira, o governo pode alterar a meta ou até que ponto isso está no escopo do governo? Olha, o que eu posso dizer a respeito dessa questão é que nós não vamos conjecturar a respeito disso. Nós temos que tratar dessa questão do ponto de vista, digamos, estritamente fático. E o que nós temos hoje é um relatório que recomenda que, para alcançar a meta, nós temos que fazer um contienciamento de 5,9 bilhões. É isso que nós estamos fazendo hoje. E, como eu já expliquei, estamos buscando alternativas de receita para reduzir esse contienciamento nos próximos meses. Qualquer questão relativa à questão de fixação de meta fiscal, não só depende de alteração legislativa, ou seja, tem que ter uma lei alterando, como só poderá ser comentada ou avaliada quando houver uma decisão e isso for comunicado. Não há necessidade, nenhum ganho para o país de nós ficarmos conjecturando a respeito dessa matéria. O que eu estou dizendo é que nós não estamos conjecturando a respeito disso. E que se e quando houver alguma decisão, isso, evidentemente, tem de ser comunicado e tem de ser enviado ao Congresso Nacional. Gente, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima. Boa noite a todos. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, sobre a programação orçamentária de 2017 e sobre o plano de desligamento voluntário que vai ser proposto pelo governo. O ministro detalhou o contingenciamento de 5,9 bilhões de reais do orçamento federal para cumprir a meta fiscal deste ano. Ele também afirmou que 2,2 bilhões de reais serão remanejados para atender as demandas mais urgentes dos ministérios. Sobre o plano do governo para desligamento voluntário de servidores federais, Diogo Oliveira explicou que a proposta é mais uma das medidas do governo para a redução de gastos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.